Bom dia pessoal do meu canal, através desse vídeo hoje eu venho dar uma dica aqui para vocês quem tem uma máquina de lavar roupas, essa aqui é uma Panasonic, então pessoal antes de você levar sua máquina para o conserto ou chamar o técnico, assista esse vídeo, é o seguinte pessoal, essa máquina aqui ela passou uns meses com um defeito, que ela não lavava roupa no nível médio e nem no alto, só estava lavando, ela não estava lavando no nível, só no nível baixo que ela conseguia fazer o ciclo completo, quando colocava no nível médio, ela dava uma pane, quando era para soltar água ela não soltava, aí estava com esse defeito, então minha esposa vinha lavando a roupa sempre no nível baixo e quando era no nível médio ou alto, ela não fazia o ciclo completo, ela não jogava a água fora e ela dava uma pane e ficava soltando aquele sonido, aquele apito, aquele alarme, então ela estava com esse defeito e a gente já estava quase chamando um técnico, mas eu vinha enrolando, enrolando e não chamava esse técnico e o tempo ia passando e a gente ia usando ela assim né, dessa maneira, achando que ela estava com defeito e aí pessoal um dia eu resolvi fazer o seguinte procedimento, você sabe que aqui tem um filtro, a gente faz a limpeza desse filtro e aqui eu uso água de cisterna, ainda mais sujeira, ainda mais sujeira pode acumular no filtro, então o certo é tirar esse filtro e aqui também eu vou dar uma pausa direto mas o problema principal pessoal era aqui aqui dentro vocês vê que tem um filtro tem um filtro aqui dentro deixa eu focalizar a câmera aqui aqui tem esse filtro aqui, então eu não tirava aqui, só limpava por fora aqui aí eu resolvi tirar esse filtro vou pegar aqui um alicate com o uso de um alicate com o uso de um alicate pessoal você pega um alicate aqui com o uso de um alicatezinho deixa eu ver se consigo com os dedos aqui com os dedos fica difícil com o uso de um alicate com o uso de um alicate com o uso de um alicate você puxa esse filtro você vê pessoal que aqui aqui dentro tem outro filtro você tira esse filtro aqui tem um filtro tem uma telinha aqui aqui pode juntar sujeira como aqui eu limpei e esse que fica do lado de fora esse filtro aqui ele pode juntar uma sujeirinha e pode vir a obstruir a saída de água aqui do filtro então eu tirei esse filtro com uma escovinha eu dei uma limpeza nele ele dá uma limpeza nesse filtro então pessoal como eu uso água de cisterna aqui acumulava quando eu tirei estava uma lama acumulada estava bloqueando esse filtro a passagem de água então com um paninho um pedacinho de pano ou uma escovinha você vem e dá uma limpeza aqui dentro desse filtro você limpa aqui você limpa aqui aqui também com a escovinha você vem e dá uma limpeza aqui já está limpo né pessoal é só você vir aqui e recolocar o filtro você recoloca ele aqui novamente dá uma apertadinha aqui recoloca a mangueira você recoloca a mangueira aperta aqui lembrando pessoal que não pode apertar demais você apertou aqui alcança uma certa resistência você para porque se apertar demais corre perigo de estragar você limpa aqui também você viu que eu já dei a limpeza aqui você vem e recoloca de novo o filtro aqui eu estou filmando aqui estou filmando com a mão só fazendo tudo com a mão só aqui você coloca o filtro e aqui é importante você não apertar exagerado você encontrou a resistência você para porque fazendo isso você conserva mais a rosca aqui da conexão se apertar muito pode danificar e aqui você vem e abre a torneira novamente então é isso aí pessoal com essa dica que eu fiz não foi preciso chamar o técnico a máquina voltou a funcionar normalmente sem nenhum problema pessoal se eu tivesse chamado o técnico ele ia pagar ele ia pagar a viagem dele até aqui e ele ainda ia cobrar um conserto um mínimo conserto que eu poderia fazer em casa então com esse procedimento pessoal eu não precisei de técnico e a máquina voltou a funcionar 100% normal sem pan de nenhuma então é isso aí pessoal é essa dica se a sua máquina tiver um problema assim se for esse caso antes de levar o técnico faça esse procedimento tire o filtro de saída da água aqui tire o filtro de entrada da água aqui verifique se tem sujeira e li foi assim que eu fiz o procedimento e a máquina voltou a funcionar 100% sem precisar de uma assistência técnica é isso aí pessoal se vocês gostaram desse vídeo deem um like compartilhe se inscreva no canal bom falou bom dia bom dia Obrigado.